Música Levanta os olhos para as montanhas De onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez O céu e a terra Levanta os olhos para as montanhas De onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez O céu e a terra Ele não te deixará cair Aquele que te protege Está sempre alerta Aquele que protege Israel Não dorme Está sempre alerta É o Senhor que te protege E está ao teu lado Para te guardar O sol não te fará Mal durante o dia Nem de noite a lua te incomodará O Senhor protege-te De todo mal E livra-te do perigo O Senhor protege-te Em todos os teus passos Agora Agora E para sempre E para sempre O sol não te fará Mal durante o dia Nem de noite a lua Nem de noite a lua te incomodará O Senhor protege-te De todo mal De todo mal E livra-te do perigo O Senhor protege-te Em todos os teus passos Agora E para sempre Agora E para sempre Agora Agora E para sempre